Vida Saúde, oferecimento, INCOR, há 25 anos cuidando do seu coração, 3222-9133. Olá, estamos começando mais um Vida Saúde aqui na tela da Rede Mais Record TV e hoje nós vamos falar sobre as novidades do mundo da estética. Tem um procedimento que é o aumento dos glúteos com o bioestimulador de colágeno. Vamos entender tudo no programa de hoje. E aqui a gente recebe a doutora Priscila Menezes, que é enfermeira esteta, vai contar tudo pra gente. Seja bem-vinda aqui ao Vida Saúde. Obrigada, é um prazer. A gente agradece o convite de estar aqui com vocês. Bom, primeiro entender sobre o mercado de estética no Brasil, né? Como é que está inserida nesse contexto aí do aumento dos glúteos? Então, a estética, ela vem cada vez mais crescendo. Só no último ano a gente teve mais de 1 milhão e 500 mil procedimentos realizados aqui no Brasil. O Brasil é o segundo país de maior realização de procedimentos estéticos. E assim, uma curiosidade, até na pandemia nós produzimos muitas cirurgias plásticas, mesmo na pandemia. Então, os brasileiros se preocupam muito com essa questão estética e o Brasil se destaca. E além do quantitativo, na qualidade dos cuidados que são prestados aos clientes que procuram. Então, é uma área muito demandada e muito procurada pelos clientes. E sempre muitas novidades, né? Ah, sempre. Esse novo procedimento está chegando agora, nesse ano. É, esse ano foi um boom por conta da alteração dos procedimentos. Então, anteriormente, até o ano passado, o que a gente via é que aquela pessoa que desejava ter um volume maior na região glútea, ele tinha que ir para um procedimento mais invasivo. Seja através de cirurgia mesmo, colocando prótese, ou fazendo o que eles chamam de remodelação glútea definitiva, que usa uma substância menos biocompatível, como os bioestimuladores de colágeno. Então, o bioestimulador chega na região glútea e corporal, ela pode ser feita em qualquer região do corpo. Mas os laboratórios desenvolveram produtos específicos para essa região. E agora, explica para a gente sobre o que é essa substância que é utilizada para o aumento do bumbum. É isso. Então, os bioestimuladores de colágeno, na verdade, são substâncias que nosso próprio organismo produz. Os mais conhecidos e mais utilizados são o ácido polielilático, que tem um nome comercial, que eu acho que não veio ao caso, e a hidroxepatita de cálcio. Ambos eles produzem uma volumização glútea, uma melhoria na qualidade dérmica do paciente. Então, aquela pessoa que tem celulite, que tem uma flacidez na região glútea, mas também corporal, então ela pode ser aplicada nas pernas, nos braços, nos membros. Então, pode-se fazer uso desse bioestimulador, que vai ficar com uma pele mais firme, mais volumizado. Então, é tudo que pelo menos a mulherada gosta, né? Ela quer o bumbum das brasileiras. Então, é um procedimento que está sendo muito procurado. Bom, estou sabendo aqui de uma informação, olha a hora do fuxico, hein? Tem uma cantora famosa que fez a utilização deste produto, mas que geralmente é utilizado no rosto. Explica para a gente o que aconteceu nesse procedimento. Na verdade, ela veio ao Brasil, foi divulgado, a mídia divulgou, que ela veio ao Brasil só tratar da região glútea. E o produto que ela utilizou foi o ácido polielilático. Ela pode ser usada em qualquer região do corpo, mas porém, o produto que ela utilizou é um que rotineiramente é utilizado na face. Não tem problema nenhum se aplicar no glúteo, tanto que ela o fez. Só que ele é mais dispendioso, então ele é mais caro. Então, ele é mais caro para se fazer da forma que ela fez. Então, hoje já existem alternativas, para quem não é cantor, né? Para a gente conseguir atingir um maior número de pessoas que conseguem adquirir o mesmo qualidade, porém, com um produto específico para a região glútea. E foi divulgada essa informação? Foi, foi divulgada. A gente pode falar quem que é, a Anitta. É a Anitta. Beijo, Anitta, se estiver assistindo. É isso. Agora, doutora, explica para a gente, né? Quem pode fazer esse tipo de procedimento? Então, homens e mulheres que desejam ter a região mais volumosa, com uma melhoria da qualidade térmica, sem celulite, que é ótimo, né? Mulher não gosta de celulite. E algumas contraindicações seriam a gestante, a lactante, a mulher que está em período de amamentação, ou que tem alguma doença crônica, como alguma produção exagerada do colágeno. Então, esse tipo, seriam essas pessoas que estariam contraindicadas à realização do procedimento. Ok. Então, vamos lá. Quem quer fazer o procedimento, né? Qual que é o passo a passo? Tem uns exames periódicos para se fazer? O que é necessário aí para encarar esse procedimento? Então, os exames, eles sempre, é importante sempre estar em dia, né? Mas ele não tem muita, ele não tem contraindicação. Tirando essas pessoas que eu citei, esse grupo de risco, todas as pessoas podem fazer. Ele é realizado muito simples, é minimamente invasivo. É feito um pertuito com anestesia local, que a gente introduz uma cânula e na camadinha de gordura, bem superficial, é depositado esse produto. Esse produto, é importante dizer que ele é biocompatível. Então, como eu disse no início, nosso próprio organismo o produz. Ele vai fazer o quê? Como que ele age? Ele estimula o nosso próprio organismo. Isso é uma célula que chama fibroblasto. Então, ele atua nesse fibroblasto, estimulando a produção de colágeno e elastina. Então, ele vai ficar atuando no organismo por um ano, um ano e meio. Então, ele, diferente da definitiva, que é feito por um outro tipo de produto, que tem algumas controvérsias, esse, ele não tem contra-indicações. Então, é bastante tranquilo, bastante, tanto pós, é bastante satisfatório para o cliente. Perfeito. Daqui a pouco a gente tira mais dúvidas sobre esse tema, né? A aplicação aí do biocolágeno, do colágeno, né? Bioestimulador de colágeno no glúteno, no bumbum. Daqui a pouquinho tem mais dúvidas sobre esse assunto, a gente vai para o intervalo. Nós voltamos já já. O INCOR é uma clínica moderna e especializada em cardiologia. Há mais de 25 anos trabalhando com qualidade e comprometimento junto aos seus clientes. Nosso objetivo é contribuir para uma vida saudável, utilizando tecnologia, sem abrir mão dos princípios éticos. INCOR. Há mais de 25 anos ajudando a cuidar de você. Venha para o INCOR. Nos ligue, telefone 3222-9932. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde, sempre agradecendo sua audiência. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Priscila Menezes, que é enfermeira esteta. E a gente está falando sobre um assunto que está no auge. É a novidade aí do mundo da estética, da beleza. E um novo procedimento, que é o aumento dos glúteos com bioestimulador de colágeno. Agora eu quero entender, quem já fez o procedimento aí com prótese ou com gel, tem um gel também que é utilizado, né? Pode fazer com esse bioestimulador? O ideal que não, que não faça por conta da gente ter algum risco de complicação. Então é melhor que não realize o procedimento. É como se fosse uma mistura ali de vários produtos. Agora, uma outra dúvida também, né? Pós-operatório, né? Digamos assim, como é que é a orientação? O que que quem passa pelo procedimento precisa fazer e ficar atento? Então, com a remodelação glútea com o bioestimulador de colágeno é bastante tranquilo. O único cuidado é que a gente vai ter que massagear essa região, o próprio paciente, massagear essa região por 5 dias, a regra que a gente fala dos 5. 5 dias, durante 5 minutos, 5 vezes ao dia, massagear a região glútea, porque uma complicação que pode ter aí, a única, mas de baixíssima ocorrência, são a formação de nódulos. Diferente dos outros, que podem dar embolia, trombo, necrose, com os outros procedimentos, com os outros tipos de material, a remodelação glútea com o bioestimulador pode dar, de intercorrência, pequenos nódulos, se o paciente não seguir adequadamente essa orientação da massagem da região glútea. E evitar exercícios físicos pesados da região por 14 dias. Então, jump, zumba, essas coisas que pula, pegar peso, por 14 dias estarão suspensas e depois volta a atividade normal. Então, fica de repouso, né? Agora, quanto tempo que demora a aplicação do bioestimulador? O procedimento em si é muito simples, em uma hora, no máximo, a gente já terminou todo o procedimento de ambos os lados. Então, é bem tranquilo, é minimamente invasivo o procedimento. Agora, paciente ou paciente, né? Que colocar aí o bioestimulador, quanto tempo esse procedimento precisa ser renovado, digamos assim? Isso, inclusive, é uma pergunta interessante, porque a gente costuma dizer a remodelação glútea definitiva e essa temporária. A definitiva são com essa prótese, silicone, hidrogel e o PMMA. Esse, eles... O paciente já sai do consultório com o glúteo remodelado da forma que ficará. Lógico que tem o edema que vai desaparecer, enfim. Mas é aquele volume. No bioestimulador de colágeno, ele sai com aumento de volume, porém, o aumento total, a gente só vai conseguir após 45 dias. É o máximo, porque a gente está estimulando o organismo do paciente a produzir uma substância, o colágeno, elastina, enfim, e volumizar. Então, a gente tem que dar esse tempo. Então, o tempo médio, lógico que antes disso, o paciente já vê resultado. Com 15 dias, ela já sem. Tanta gente recebe mensagem de quem fez no zap. Elas mandam, está ótimo, eu já estou querendo fazer de novo. E não preciso, eu falei, não dê nem o prazo de volumizar tudo. Elas já querem fazer uma nova sessão. Então, é 45 dias, vai volumizar. Ela vai ficar com a ação desse produto, vamos assim dizer, até um ano, um ano e meio. E, se desejar, a gente pode fazer aplicações anuais. Para sempre, a gente está produzindo, fazendo o organismo trabalhar e não parar de produzir colágeno. As pacientes aplicam aí, qual quantidade de ml? A gente tem uma informação de que 40 ml seria o ideal e pode chegar até quanto? Isso depende muito do laboratório que você utiliza. Então, de acordo com cada laboratório, tem um volume. Geralmente, começa com 40 ml. Pode chegar até 600 ml, dependendo do procedimento escolhido pelo profissional. Porque, assim, hoje nós estamos falando do bioestimulador, mas existem remodelação glútea por outros materiais. Aí, cabe a cada paciente procurar um bom profissional, saber das contraindicações de cada um. Então, a informação é o melhor a se fazer. Nosso tempo já está acabando, mas conta para a gente a reação das pacientes ou dos pacientes que têm feito esse procedimento. Nossa, elas amam, assim, é o que eu estou dizendo. Elas querem fazer antes de vencer os 45 dias, que elas já veem o resultado, chega lá no retorno e fala assim, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui para você ver como está durinho. Meu bumbum não era durinho, assim, ficou durinho. Então, assim, é muito gratificante a gente ver a satisfação do cliente, porque a gente está vendendo um produto, entregando um produto de qualidade. E isso é importante também que os clientes saibam o profissional que está indo, conheçam, pergunte, não é raro a gente receber no consultório pacientes, porque eu tenho cuidado de mostrar, é esse produto que a gente vai fazer, essa marca, ele contém isso, essa mescla é isso e tal. E, às vezes, o cliente já passou por outros profissionais, não sabe nem o que foi inserido no seu organismo. Então, é um risco grande para a saúde. Então, procure profissionais realmente habilitados, peçam para ver o produto, pergunte do produto. Então, é importante essa informação. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida Saúde. Venha mais vezes para falar dessas novidades do mercado da estética, tá bom? Eu que agradeço. É isso, a gente sempre agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Estamos de volta, te aguardando aí com mais qualidade de vida, informações para a sua saúde. Até a próxima. Vida Saúde, oferecimento INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.